Nada Era Certo O Pouco Não É Opção Será Surreal Ter O Mundo Em Minhas Mãos Tinha Ao Meu Lado Quem Soubesse Me Ajudar E Acreditei Do Que Iria Me Dornar O Pouco Era Simples Tudo Foi A Opção Será Irreal Ter O Mundo Em Minhas Mãos O Pouco Não É Opção Onde Cabe A Cada Um De Nós Dizer Onde Quando Cabe A Cada Um De Nós Saber A Felicidade Acordamos Só Pra Ter E Compartilhar Com Aqueles Que Nos Fazem Sentir Que Estamos Perto Saber Que O Longe É Opção Será Ideal Ter O Mundo Em Minhas Mãos O Mundo Em Minhas Mãos A Cabe A Cada Um De Nós Dizer Onde Quando Cabe A Cada Um De Nós Saber Onde Quando Cabe A Cada Um De Nós Saber Agora Cabe A Cada Um De leader O Desde A Cada Som De Pedida A Cada Um De Nós Saber Kim Dρο Tenda Do Dema Escoa Cabe A Cada Um De equity Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti